Hello my friends! Fala galera, todo mundo tranquilo? Aqui é o Vitor Abdala, tô chegando hoje rapaziada para mais uma entrevista no canal do Abidalão galera Dessa vez com o grande Alan Leal rapaziada, atual campeão brasileiro da CBFDV, vice-campeão do E-Brasileirão Campeão da Copa Zigo, campeão da Copa Nitrox, campeão da Copa do Brasil, campeão de vários torneios O cara é uma lenda e hoje vai estar aqui no meu canal muita resenha, vai estar falando muita coisa legal E eu peço por gentileza a vocês rapaziada que deixem aquele like, compartilhem com os amigos aí, comente se você gostou Se inscreva no canal e ativa aquele sininho e também você pode estar se tornando membro para ter acesso a benefícios exclusivos E também galera, saber um pouco mais do meu treinamento, quer treinar com o Abidalão, quer se tornar um jogador com uma qualidade um pouco melhor É só entrar no meu site, o link tá na descrição aqui do vídeo, entra no meu site e lá você vai saber tudo sobre isso Beleza rapaziada? Então agora vamos lá para aquele vídeozinho maroto, então solta a vinheta aí produção Hello my friends! Fala galera, já estou aqui com Alain Leal, Alain Gol Leal, já diria o guerreiro, o narrador É hoje uma entrevista muito especial aí com o atual campeão brasileiro e um dos melhores jogadores do Brasil na atualidade Não só campeão brasileiro da CBF, como também vice-campeão do Brasileirão Alain, gostaria de primeiramente agradecer aqui sua participação Alain, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil organizado pela CBF também dentro da Game XP, um palco sensacional Alain que foi campeão de Copa Valinhos, campeão da Copa Nitrox Campeão de muitos campeonatos aí pelo Brasil, que não dá nem para eu ficar fã de tudo, senão não vai dar tempo E também vem numa fase espetacular pelo Brasil, está voando E Alain, gostaria de agradecer aí mais uma vez, muito obrigado irmão, tamo junto Opa! Fala my friend, eu que agradeço de estar tendo a oportunidade aqui de estar falando um pouquinho do que a gente passa O que acontece nos bastidores, nos cansonatos Vai estar sendo muito legal e muito bacana As outras entrevistas foram muito tops Espero que a minha agrade ao público também Tudo de bola, muito obrigado Então, começando, vamos começar pelo seu início, né cara? O pessoal acha que você é um... Pareceu do nada, mas a gente te conhece pessoalmente, assim, sabe, da sua vida A gente sabe que você já tem uma carreira longa, você começou bem novo E eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi seu início Como foi seu início jogando campeonatos offline, jogando futebol virtual Aonde você começou, quem te levou, quem te indicou a primeira vez Como que você começou essa tua carreira aí tão grandiosa? Essa história eu sempre gosto de contar Eu estou com 25 anos hoje Comecei com 15 Eu estava sentado, eu lembro até hoje Eu estava sentado no computador Gostava de ler meu jornalzinho todo dia 15 anos Com 15 anos eu lembro de jornalzinho Esse é bom, é da velharia já Mas vambora Aí, meu pai veio e trouxe um jornal que eu nunca vi na minha vida Só falava de esporte Aí eu falei, pai, deixa aí em cima que depois eu vou ler Aí fui jogar o... Fui mexer no Orkut, nas comunidades lá Aí depois eu falei, tinha nada pra fazer Eu olhei o jornal Quando eu abro o jornal, lá embaixo escrito Campeonato Carioca de Futebol Digital Aí eu gostava muito, fazia campeonatos aqui na minha casa Eu falei, opa, vou participar Aí fui Fui participar Só que eu achava que era grande jogador Cheguei lá Peguei o pessoal experiente já Perdi Mas peguei o contato com o Fábio Que era o presidente do Rio na época E entrei nesse mundo Que eu não sabia Nunca imaginei que existisse Que tinha Campeonato Brasileiro Campeonato Carioca Paulista Que tinha premiações Eu era só um garoto de 15 anos Aí eu peguei Na outra semana eu fui Participei de uma seletiva brasileira Acabei já sendo campeão de cara Na época me trataram como um prodígio e tal Só que o que acontece Eu jogava bola também ao mesmo tempo profissionalmente Então Pra conciliar ficava muito difícil Então eu priorizava o meu futebol real Então eu fui largando de lado Pés e tal Aí 2016 Foi isso, foi 2010 Aí 11 eu não joguei O 12 eu voltei Joguei um pouquinho Aí o 13 eu joguei Fui na Copa do Brasil Minha primeira viagem de avião E tal E assim foi 14, 15 eu não joguei Porque o pé estava muito fraco na época Aí 16 eu voltei um pouquinho Até que eu vi o Gui Que é nosso amigo Sendo campeão mundial em 2017 Falei Cara, então o negócio está sério Está de verdade Eu vou focar Eu já tinha parado de jogar bola Falei Então eu vou voltar Focado E vou tentar buscar tudo Que eu sempre sonhei Aí 2018 Foi a engrenagem Comecei a treinar Focado E consegui Grandes títulos aí Que marcaram minha vida Exatamente Foi legal Falar no 2018 É o primeiro campeonato A sua volta A gente se enfrentou Você lembra desse campeonato? Eu lembro Falei pra galera Como é que foi Foi Voltando Aí tinha grandes nomes Que tinham surgido Que era o seu Aí tinha o Reizinho PH Bartês Aí eu cheguei lá Quietinho Aí fui jogando Fui jogando Aí eu acho que Não sei se era Quarta de final Eu não lembro Foi a quarta de final Fui quarta Aí peguei você Aí Nós fizemos Travamos três duelos Sensacionais Aí você Caramba Cara Você joga demais Só que você não me conhecia ainda Eu já tinha parado E voltado Aí eu fui Expliquei minha história Pra você Você Pô Dali Parece que a gente já se conhecia Há 20 anos Formou essa amizade Que tá até hoje Exatamente Isso aí Pra quem não sabe Foi a primeira seletiva Do Carioca Pro Brasileiro Em 2018 Foi logo no início Da versão Foi em janeiro Aí eu cheguei Como um dos favoritos Pro campeonato Porque eu já tinha me classificado Pra etapa mundial Da Argentina E aí eu chego Nesse torneio Eu fui muito mal Na fase de grupo Eu passei Um último no grupo Aí peguei o Freud Que tava muito bem Ganhei Aí peguei o Alan Leal Caraca mano Sofri pra caramba Eu não conhecia ele E eu virava Pro Fabrício Assim Pro Fran E falava Mano Quem é esse cabeça aqui Cara Que esse maluco Tá jogando pra caralho E aí Acabou que eu te ganhei No terceiro jogo Depois eu fui campeão Glássico Pro Brasileiro E depois daquilo ali A gente conversou E a gente Na segunda-feira seguinte A gente já tava treinando online Junto E aí foi formando amizade Foi legal demais Então aí Alan Você volta em 2018 Já volta muito bem Como eu mesmo disse No primeiro campeonato Você já joga de gol Pra igual Com os melhores Não só comigo Como contra todos Que você enfrentou É cara Você esperava Que você fosse voltar Tão bem assim Que no próprio PES 18 Você já conseguiu Ser campeão Da Copa Zico Que foi um torneio Com o Ralf Veio do Espírito Santo O Gui veio de São Paulo Tinha eu Que tava muito bem Na época O Reizinho Tava muito bem Na época Então Além de todos Aqui do Rick Estavam Estou falando Do pessoal de fora Que é pra mostrar Que foi um campeonato Nacional Não foi um campeonato Só aqui do Rio E você foi campeão Você esperava Que você fosse chegar Tão bem assim Já chegou de voadora Na porta Rapaz Eu vou confessar Eu não esperava Eu Porque eu voltei Eu falei Eu não sabia Como é que tava A guine do jogo Não sabia mais nada Do jogo Os macetes Eu falei Cara Eu vou tentar voltar Mas quando eu quero voltar Quero voltar bem Quero voltar fazendo O meu melhor Dando sempre o meu melhor Mas eu não esperava Além da Copa Zico Eu ainda faturei Naquele ano O vice-campeonato Do E-Brasileiro Também Fui vice Do E-Brasileiro Pro Henrique Fiz grande partida Com o Botafogo E ali Foi a alavanca Pra fazer um 2019 Excepcional Muito bem lembrado E me pôr surpreendendo A todos Porque você tava jogando Com o Botafogo Por mais que seja Overall equilibrado A gente sabe Naquele ano Que naquele ano Era overall equilibrado Já Você lembra Por mais que seja Overall equilibrado Os jogadores do Botafogo Era a maioria genérico E quando você pega Um time Por exemplo Flamengo Que tem todo o jogador Bonitinho Com as suas características Etc É diferente É um jogador habilidoso E é um jogador Que por mais que tenha Número bom É um jogador duro Que é o caso Dos jogadores genéricos Então você já foi muito Bem no PES 2018 E aí chega O PES 2019 Né cara O PES 2019 Acho que é o que você Nunca mais vai esquecer Na sua vida Você inicia o PES 2019 Voando É Você consegue Grandes conquistas Eu queria que você Fosse falando um pouco Desse seu ano de 2019 Os títulos É Os treinos Cara Você passava 24 horas por dia Quase jogando rachão E aí a galera Me pergunta Abidala Como é que você treina Para jogar E eu sempre falo Cara Eu treino jogando valendo Eu não treino Jogando amistoso Quando a gente treina Pessoal Quando eu e a Lan Nós nos juntamos Para treinar A gente joga é valendo A gente não joga Partida amistosa Não Porque a gente começa A conversar E esquece do jogo Agora valendo Tem dia que a gente Até briga No final a gente Briga no outro dia Aí quem Quem fez a merda Que normalmente Quem perde É que xingou Aí amigão Quer jogar hoje de novo Aí a gente vai O pau come de novo Então a gente joga é valendo Então eu queria que você Contasse para a gente Como é que foi Essa sua Você chegar no ápice Né cara Chegar no título brasileiro Foi o ápice Para tu Como que foi Essa caminhada Até lá Cara Vou 2019 Começou bem Eu comecei ganhando Os campeonatos Aqui no Rio de Janeiro Aí fui pegando O jeito do jogo Do PES Aí fui Fui gostando Peguei uma formação boa Adaptei no Monster United Comecei a jogar Comecei a jogar Comecei a ir bem Aí comecei a viajar Também Para as competições E a maioria Eu estava levando Então aquilo Foi me dando Uma confiança Grande Grande Para eu Ir melhorando A cada campeonato Aí eu fui campeão Em Jaú Ganhei Valinhos Ganhei No Paquembu Aí ganhei o Paulista Ganhei o Paulista Paulista Não foi não? Não 18 eu fui vice Paulista Ah 18 foi vice 19 Isso Aí 19 Ganhei o Paulista Aí teve o Teve lá em Juiz Que eu fui vice Para o Nego Júnior Aí teve a Copa do Brasil Da Game XP Que eu ganhei Em cima do Nego Júnior Aí teve também Foi a Nitrox Que é o Campeonato Goiano Que foi uma semana Antes do Brasileiro Fui para lá Para treinar E depois Chegou O tão sonhado Que foi o dia Do Campeonato Brasileiro Que eu consegui Realizar meus sonhos Chegar no Meu maior nível Meu maior título Que eu tive até hoje E conseguir me ser Agora campeão Mas como você falou Para chegar lá A gente tem que treinar Bastante Não é Joguinho amistoso Não vai te fazer Chegar lá Porque como você falou A gente mesmo Entre nós Se a gente não jogar Valendo A gente começa a conversar A gente sabe Que o nível do jogo Cai Cai o nível do jogo Você conversando Você não tem como Você concentrar Como você concentra Valendo dinheiro Então a gente põe Dezinho Cinquenta Vinte E assim a gente Vai mantendo Nosso nível Jogando os rachões Os campeonatos online Ajudam bastante Para chegar no nível Entendeu Se perder Não é para você desanimar É para você continuar Porque aquilo ali É só um treino Entendeu Então foi assim E chegar onde Onde é o OMG É que o pessoal acha Às vezes que a gente Fica preocupado De perder o final De campeonato online Mas todo mundo sabe Que o campeonato online Para a gente É só treino E também ganhar um dinheirinho Porque a gente sabe Que hoje a gente vive disso E inclusive cara Você chegou aí No brasileiro Eu queria que você Contasse para a gente Como é que foi O campeonato brasileiro Você quase fica de fora Na fase de grupo Deu uma sofrida Teve um momento ali No mata-mata também Que você pegou O garoto lá do Coritiba Esqueci o nome dele Como é que é mesmo De Liverpool O Rafael Esqueci o apelido dele É ele tinha um apelido Mas o Rafael Que foi representante Do Brasileirão Lá com o Coritiba Joga Ah, tô de volta Mais frente Tô de volta Bicho desgramado Esse tô de volta Tô de volta O jogo que eu mais sofrido Do brasileiro Torcendo para você Foi quando eu tô de volta Como é que foi Essa tua caminhada No brasileiro Você pode até falar Mais frente Sobre um dia antes Dos mata-mata A gente no hotel Lá às 6 horas da manhã A gente não tinha dormido ainda O Reizinho Reizinho mordendo os beijos Ansioso E a gente assim Caraca, mano Será que a gente vai vir Pra trazer o Reizinho Como é que foi Conta pra gente Cara, eu vou montar tudo Cara Foi A gente Chegou lá A gente alugou um hotel O hotel O pior hotel O hotel Uma bosta O hotel Não tinha nada Cara A gente tava lá Na sofrência Aí o quarto Cabia duas pessoas Tinha 18 Não passava lá Mano A gente A gente Teve que abrir a porta Do quarto Pra entrar o ar Que não tava dando Aí nós Fizemos nossos Campeonatinhos Lá Teve brigas Confusões Mas eu Muitas Mas a risada Desceu Aí a gente conseguiu Ficar lá Treinamos Aí eu Tava no meu quarto Subi pra dormir Não consegui dormir Te mandei mensagem Você tava acordado Descia A gente jogou Um pouquinho Depois Ficamos deitados Conversando Aí você De um lado Bebendo Você bebendo E eu deitado Na cama Vendo o baianinho Da sinuca Você lembra? Baianinho De Mauá E você Fala Amanhã Amanhã Eu vou jogar Igual o baianinho Que baianinho Tranquilo Baianinho Sabe que vai Ganhar sempre E eu lá Igual Colatra Nervoso Ansioso Pra caramba Eu falei Caramba Toma uma Tô conseguindo dormir Aí não tinha cerveja Aí achei uma catuaba Lá Que eu nem sei Da onde apareceu Aquela catuaba Aí comecei A tomar catuaba Quente Isso foi até Seis horas da manhã Que a gente conseguiu dormir Cara Aí fomos Aí pegamos E fomos Pro campeonato Acordamos nove horas Aí fomos Aí chegou lá Eu fiz Uma fase de grupo Muito ruim Caí num grupo Teoricamente fácil Pelo invisto Dos outros Que a Lande Campos Caiu num grupo Da morte Avaré Entendeu Muita gente saiu Da fase de grupo Ravel Valder Então Foi um campeonato Muito difícil E eu caí num grupo Teoricamente fácil Só que tinha cinco pessoas A maioria dos grupos Tinham seis Então Eu cheguei Pra última rodada Precisando ganhar Do JP De Minas Que é um grande jogador E ele me abre Dois a zero Com dez minutos De jogo Aí eu falei Não é possível Que meu sonho Vai embora Na fase de grupo Aí eu fui Botei o time Todo pra cima Consegui virar Pra três a dois Aí nisso Fui pra mata-mata Aí no primeiro Mata-mata Eu pego o Pedrinho De Brasília Um excelente jogador Já começa a ir E o Pedrinho No último campeonato Que tinha tido Em Brasília Ele tinha sido Finalista 2017 Último campeonato Em Brasília Então a torcida Toda com ele Toda com ele Se bem que a torcida Do Rio A gente tava Tirando uma Parecia que a gente Tava dentro de casa A gente tava muito Muito bem Eu nunca tinha visto Aquilo ali Aquele clima ali Já tava diferente Eu já sabia que Se eu não ganhasse Alguém da gente Ia ganhar Porque o clima Tava muito Muito diferente Tava clima De time campeão Mesmo Tava Que eu nunca vi Na vida Aí no segundo Mata-mata Eu Se eu não me engano Eu pego Foi quem Que eu peguei Eu não lembro Agora que eu peguei Só sei que depois Veio o Williams Williams Freire Aí o Williams Eu Eu Tava ganhando De 4x1 Do Williams Até os 85 Tomei o 4x4 Aí Freire Muito bom também Né O Williams Uruguai Ele esqueceu A Prorrogação E pênalti Tivemos que jogar Uma de 5 minutos Saiu a bola Fiz 1x0 Segurei lá atrás Ficou 1x0 Aí eu passo dele Aí vem Todo de volta Aí eu pego Tô de volta Nas oitavas Aí eu abro 3x0 Tô de volta 3x3 Ele de Liverpool Todo mundo louco Na torcida Na prorrogação O grande Martial Faz o 4x3 E eu consigo Passar por fase Aí na SEMI Eu pego Nas quartas Eu pego Um garoto do sul Que eu não lembro Quem foi Aí eu ganhei Surpresa Isso Aí eu passo 5x1 5x1 Aí eu passo Pra semifinal Pego o Reizinho Que era do Rio Aqui também E Ganho de 5x3 Do Reizinho Aí na final Eu pego O Nego Júnior Tinha passado Pelo Geri Aí ali foi a divisão De um lado A torcida do Rio De outro A torcida de São Paulo O palco quase quebrando Nas torcidas E Ali Ele me abençoou E eu consegui Sair campeão E não Foi final de Libertadores Pra quem não sabe Quem não estava lá Rapaziada Foi pique final de Libertadores As torcidas Se encarando Esperando qualquer Palavra errada Pra poder Fazer uma entrada E o Chapoca Meio preocupado Tentando separar As torcidas E pô Foi maneiro demais Cara E Eu só assisti Você jogar A partir da Prorrogação Que eu tô de volta Porque eu fui Até as oitavas De final Aí acabou Meu jogo Nas oitavas Que eu perdi Pro Reizinho Aí eu comecei A assistir você Na semifinal Na prorrogação Eu falei O que que tá acontecendo Aí os caras Eu tô de volta Acabou de empatar Aí eu Nossa senhora O coração quase parou Cara Fiquei desesperado Cara Então Passando aí Esquecendo aí O brasileiro Voltando um pouco Antes Que foi antes Que você jogou Uma etapa Das Américas Você jogou Uma etapa Das Américas Na Argentina E você chegou Você não chegou Como um dos favoritos Porque Você ainda não tinha sido Campeão brasileiro Não tinha muita Experiência internacional Mas nós brasileiros Sabíamos que você Era um dos melhores Porque você tinha tirado O Gui Fera Na seletiva E aí você chega ali Cara E me perde A semifinal Depois de estar Ganhando de 2 a 0 Você tava ganhando De 2 a 0 Você me perde A semifinal Pro Felipe Messi Que vira o jogo Na prorrogação E aí ficou Ficou todo mundo Com a sensação De que ali Nós perdemos A chance De ter um campeão Mundial Daquele ano Porque você Era o mais preparado Do Brasil Os seus resultados Mostraram isso No ano de 2019 Pra chegar no Mundial E brigar Pelo título Tô falando Mais preparado Não tô querendo dizer Que os outros Não sejam preparados Outros também Eram preparados Mas você era O que tava Na melhor fase Cara Como é que foi Sua sensação De perder Aquela semifinal Pro Felipe Messi Depois de estar Ganhando de 2 a 0 Bateu ali a vontade De desistir Como que foi? A primeira vontade Foi de socar A cara dele Depois do diretor Da FUNAMP Fazer aquele jogo Lá Cara Mas Cara Eu costumo falar Que Deus sabe De todas as coisas Né cara Ele Se não foi Porque não foi Da vontade dele Não era o momento Eu não devia estar preparado Eu achava que estava E devia não estar É só isso que me conforta Porque Como você bem disse Aí cara Eu tava no meu melhor ano Na minha melhor fase Eu Eu sabia que podia Representar o Brasil Muito bem no Mundial Até sair com o título E aí Eu pego o Felipe Messi Na semifinal Valendo a vaga Ele passou Aos trancos e barrancos Na fase de grupos Ele se classificou Na última rodada Ganhando do rei Não Ganhando o jugular E depois Um mata-matas Que ele pega o rei Molina Da Argentina E passa Acho que no último lance O Molina Tinha jogado melhor E tal E aí fomos fazer A semifinal Eu Deliver com ele De Arsenal Eu abro 2x0 Na tranquilidade Meu time Meu time muito bem Em campo Toma um gol Em 50 e poucos minutos Se eu não me engano Aí dali eu pensei assim Cara Vou segurar o jogo Vou cadenciar E fui cadenciando Levando o jogo Na Baselina Até que aos 70 Ele não tava conseguindo Entrar na minha zaga Então ele fez um lançamento Do meio campo A Esno Porque o Alba Meanga Tava longe E o meu Van Dijk Soberano Quando ele lançou Eu dou um recuo Leve de cabeça Não apertei forte A bola foi rasteira Pro nosso goleiro Pro meu goleiro O Alisson encaixa Aí no vídeo Eu até mostro Mexe abaixando a cabeça Só que aí Dá um bug no jogo O Alisson solta a bola No pé do Alba Meanga Felipe mexe Empata o jogo 2x2 E vira O jogo 3x2 E no último lance Do tempo normal Eu consigo fazer o 3x3 Sendo que eu perdi Milhares de chances Solanque Pra fora De cara Corrigir Aí na prorrogação Eu saio cara a cara Corrigir Finjo que vou dar o passe Lá em cima Ele mexe o goleiro Joga na trave Aí no contra-ataque Ele faz o 4x3 E ganha Ali eu desmoronei Chorei tudo Porque Eu treinei bastante Eu merecia Estar naquele campeonato Não que ele não merecia Estar Mas Eu acho que eu faria melhor Igual o Romário Falou de 2002 Que o Brasil Foi campeão Mas com ele Seria mais bonito Então Acho que o Mundial Comigo ali Eu ia conseguir Representar melhor Que ele representou Nada contra Gosto muito dele Mas é a minha opinião Não é a desumildade É o que eu É o que eu E a maioria Achou Naquele momento Cara Os Macabal Ele veio no Rio de Janeiro Veio no Rio de Janeiro Logo depois Do Mundial Jogar um Um jogo Contra o Henriquinho E você amassou ele No hotel Você amassou ele No hotel E aí Isso eu acho Que deixou ainda mais evidente Que você Ali no Mundial Iria dar muito trabalho Como é que foi esse sentimento seu De pegar ali o Usman Que é um cara fenomenal Ele vinha sem treinar É claro Ele falou na época Desde o Mundial Eu não jogo mais E tal Mas cara Dava pra você ser campeão Não dava? Pra você ter pegado lá O Usman O Metorito E qualquer um E passar por cima Eu enfrentei ele Ao Guerreiro Narrando Eu fiz oito a um nele Lá no evento Aí ele ficou revoltado Me chamou no hotel Vai lá no quarto dele Pra gente jogar De dez Eu ganhei nove No hotel Ele Aí ele falou Me deu até uma camisa do Mona Falou que era um grande jogador Joguei contra o Lottes também Ganhei também E Ali ficou ainda mais Fiquei mais triste ainda Porque Ficou aquele gostinho Né cara Porra Será que se eu fosse Eu ganhava? Será que eu bateria de frente Com os caras Não ficaria nervoso? Ou não estar muito acostumado Com eventos internacionais Ainda na época Aí Mas É como eu falei Eu tive outra chance De ir pro Mundial É Que teve a repescagem Online Aí eu pego Alisson Black Nas oitavas Eu dou Doze chutes O Black O Black Dá três Três a dois Black Aí eu falei Agora eu me contei Que eu não Não tenho que ir pra esse Mundial Que não vai dar certo Não Cara E assim A gente pensa A gente fala assim Mas a gente não sabe Por exemplo O Gui chegou muito bem No Mundial também E chegou ali E acabou perdendo Em um jogo Que quem assistiu Viu Que pô Ele jogou muito Jogou muito bem O cara foi lá Fez Não fez nem metade Do que ele E acabou eliminando ele Até porque Um jogo só São muitas variáveis Mas assim Fica aquela sensação Em todos nós Que a gente poderia Ter trago esse Mundial Tanto no individual Quanto no cooperativo Como foi Se você estivesse lá Seria um reforço Enorme E você chegaria Muito forte Então cara Então Pulando de assunto Pulando o assunto Desse Mundial Eu queria falar Sobre o Brasileirão Desse ano Você chegou Foi o Brasileirão Desse ano Como atual vice-campeão E aí você vai disputar A seletiva do Botafogo E você acaba sendo eliminado Como que foi Para você Cara Ser eliminado Ali na seletiva Do Botafogo Esse PES Para quem não sabe Você conviveu comigo Nós juntos A gente sentiu Muita dificuldade No início desse PES A gente sofreu muito O PES Esse PES Para a minha opinião É um dos piores E no início Foi o PES Que eu mais Demorei para me adaptar Que eu mais tive que treinar E a gente treinava junto E tanto eu Quanto você Naquele início A gente estava sofrendo muito Então Como que foi ali Cara A gente Chegou a conversar Em Pará Como que foi Para você Depois que você Perdeu no Botafogo Aquela seletiva Que é É a maior competição Do Brasil O Brasileirão Então você acabou Ficando de fora Eu também fiquei Como que foi A sensação Para você Não Aconteceu Eu No meu caso ali Eu perdi para mim mesmo Porque O que acontece A minha soberba Ali Naquele momento Não deixou eu ganhar Por que Eu acho que eu nunca Cheguei a falar isso Para ninguém Eu cheguei Pensando assim Cara Eu ganhei Eu sou o cara Eu sou o melhor Eu vou chegar aqui E vou ganhar fácil Essa seletiva do Botafogo Está muito fácil Só que eu não me dediquei E não me foquei Como eu tinha me focado No 18 Para poder ir para o E-Brasileiro Não treinei na semana Eu falei Cara está tranquilo O jogo está na minha mão Vou ganhar Não sei o que Aí cheguei lá Perdi Tomei um baque Falei Cara Pera aí Pô Deixa eu botar minha vida Aqui em ordem O que que eu vou resolver Dela Se eu vou continuar No pés ou não E parar com esse Com esse pensamento De De Se achar o melhor Né cara Você tem que mostrar Que é o melhor Dentro do campo ali Não fora Com pensamentos Bobos E Ridículos Ali eu aprendi muito Eu acho que foi bom Para mim Eu ter perdido Aquela seletiva Do Botafogo ali Porque eu acho que A partir daquele momento ali Eu acho que eu amadureci Como homem Eu amadureci Como jogador Que eu tenho certeza Que nunca mais vai acontecer Se eu perder Vai ser Porque eu tinha que perder E não Por soberba Minha De achar Que eu sou melhor Do que é o bom Isso é muito importante Muito importante Você Admitir isso E falar isso também Que Mostra Para as pessoas Que a gente tem que ter Autocrítica também Né cara De saber ali Muitas pessoas Perdem Só que é Botar a culpa No jogo No adversário Que fez isso Fez aquilo E as vezes É uma autocrítica Pessoal Do que você pode Evoluir A gente pode chegar lá Então Você não pede 2019 Você ganhou quase tudo Eu também ganhei quase tudo Ganhei bastante coisa A gente viajou muito Pelo Brasil Vim juntos É Por exemplo Você falou de Jaú A gente fez a final Você falou de Valinhos A gente se enfrentou Nas quartas de finais A gente se enfrentou Em vários campeonatos E a gente esperava Que no PES 2020 A gente fosse decolar Que a nossa carreira Fosse decolar Que a gente fosse ter um clube Que a gente fosse ter um É A gente fosse estar no mundial Junto Que eu tirava A chance De a gente estar no mundial Porque Fecharam o mundial Apenas para a Europa Cara Como que está a sua cabeça Em relação a isso Como que está A sua cabeça Em relação a essa frustração Que nós tivemos De não ter chance Não ter chance Por exemplo De ver um cara Que ficou em último No mundial Ser jogador do Arsenal E A gente Que jogou melhor Fez muito mais coisa Não está lá Como é que está Para você Isso na tua cabeça Olha A gente Eu e você A gente conversa muito Sobre isso A gente sempre conversou A gente Fica vendo Assim Pô cara Vamos continuar Ou não vamos no pé Será que esse ano vai Pô cara E a gente fica assim É complicado Porque a idade vai passando E aí A gente fica nessa incógnita E a gente Achou Que esse ano A gente ia conseguir Emplacar Com o campeonato E tal Ainda vem o Covid Para atrapalhar Lá Esse campeonato europeu Eles fecharam As portas Para a gente O Gui e Henrique Foram porque Já tinham Bastante nome E tal Mas tem gente ali Que não tinha Que não tem Assim Não vou dizer capacidade Tinha gente melhor Para estar no lugar De algumas pessoas Lá Vocês mesmo Da Tigers Foram injustiçados Vocês foram terceiros Só não ganharam Do Tri do Gui Pelo destino mesmo E alemão Ralf também Que foram campeões Mundiais Não estão lá Então cara A gente fica Chateado demais Porque a gente Se sente excluído Porque aqui Como o Gui já disse Aqui estão Os melhores jogadores Eu duvido Um europeu desse Vim aqui E ganhar brasileiro Eu boto O meu brasileiro Eu boto Eu boto meu troféu Na mesa Apostando ele Que nenhum europeu Ganha o brasileiro Porque aqui Estão os melhores Você passa Desculpa Você passa De Abdala Você tem Nego Júnior Você passa De Nego Júnior Tem o Guifero Você passa De Guifero Tem Henrique Tem o Alain Tem É Eu Reizinho Eu passo aqui Falando inúmeros nomes Alemão Ralf Valbe Tem muito Tem muito mais nomes Aí né cara Porque a gente Acaba esquecendo Mas tem muitos Black Black Também é um Jogador Felipe Mestre Salsa Grass É Muitos Muitos A gente vai perder Tempo aqui Falando Números nomes O que a gente sabe Do nível que é Aqui no Brasil Você sabe que Quando você ganha um título Você Fala Caraca Ganhei um título De expressão nacional Caraca Só tinha Fera Alan Espera aí Nós esquecemos Os dois não Que a gente não pode Esquecer nunca Eduardinho e Thiago Alvarek Estão voando Não Esses daí São fenômenos Chegaram agora Mas chegaram voando Juninho Aguiar também Mas prossiga Vamos lá Estão voando Sempre voaram Grandes jogadores Então a gente fica Assim E a gente não tem O devido Valor Né Eles não dão Valor A gente Cara Nem os clubes Brasileiros E nem Aqui na América A gente se sente Totalmente fora Do esquadro Deles Porque competições Oficiais Aqui não tem Os clubes Não contratam Porque não tem Competições Oficiais Para eles Para eles Terem um calendário Para eles Terem um No que investir Para ver se tem retorno Então fica muito difícil Para a gente E o futuro O que você espera Será que a gente Vai conseguir Ultrapassar essa barreira Quais as suas Expectativas Para o futuro Para esse Pé de 2020 Que eu acho que vai Acabar Ficando pelo meio Do caminho Com esse Corona Mas qual é a sua Expectativa Eu Assim Esse ano Acredito que seja Difícil Pelo Corona Só se for Online Mas se for Online Já é um Grande pontapé Já vai ser Um grande pontapé Para a gente Que não tem nada E cara Eu espero que Para o ano que vem Eles se organizem Façam uma competição De dia aqui no Brasil Dando vaga Lá na Europa Que vai animar Todos Vai animar os clubes Vai animar a gente Para a gente conseguir Ter onde focar Ter metas E conseguir alcançá-las Segurança também Né cara Porque Às vezes É importante A gente jogar Sabendo que a gente Tem um salário Ali todo mês A gente ainda vive Para quem não sabe A gente vive de premiação Então se a gente Ganha X campeonato No mês A gente ganha Tanto de dinheiro Se a gente ganha No outro A gente ganha Por exemplo Já aconteceu Num mês Você ganha 5 mil reais De premiação No outro Você ganha 100 Acontece Acontece E é isso Eu acho que é o maior problema A gente não tem condição De Se dedicar totalmente A profissão Que é um profissional Não Alan Para fechar Cara Eu queria Queria lembrar Uma história aqui Para a gente fechar Com aquela resenha Que sempre tem Uma resenha Cara A gente tem muitas Né cara Mas assim Eu Tentei lembrar todas E para mim A maior da história A melhor Foi a viagem Para Belo Horizonte Com o Campeonato Mineiro A gente foi A gente foi Não sei se você lembra A gente foi Para o Campeonato Mineiro No carro Eu Reizinho Alan Fabrício E Franja E essa foi A melhor viagem Da minha vida Foi a viagem Com o Marzinho A gente chegou Eu queria que você contasse Eu não posso escutar Ele ficou no carro Aí depois O Reizinho Vem Aí todo mundo pronto Para ir embora O Reizinho Pô Quero ir no banheiro Aí porra Por que que tu não pediu antes Pô Todo mundo foi Pô Não sei o que Ele não é rapidinho Rapaz Ele foi lá dentro Acho que o Reizinho Só botou o pé lá dentro E voltou Aí os caras Que isso Reizinho Já Ele Pô Só deu uma mijadinha rápida Que mijadinha rápida Não vou mijada não Ai meu Deus Cara Não aguento Ele é muito bom Cara Esse moleque Ai meu Deus Cara Na hora O Reizinho Parece fazer parada Para irritar a gente A gente puta Com o Reizinho Mas ao mesmo tempo A gente fica puto Com ele A gente não conseguia Parar de rir Porque o bicho É engraçado demais E cara Paseado Essa viagem É mais uma Daquelas Daquelas histórias Que guardo Minha vida Toda vez que eu lembro Eu dou muita risada E você Opa Pichão O Pichão A gente Ó A gente chegou No dia do mata-mata Do campeonato Ai o Reizinho Tem uma mania De abraçar Todo mundo E ai O Alan perdeu O Alan O Alan O Alan perdeu O Alan perdeu O mata-mata E quando ele perdeu O mata-mata Ele saiu de lá Bravo Saiu E o Reizinho Foi te dar um abraço Né Alan Como é que foi Esse momento Eu queria matar Ele veio Pô Dá um abraço Aqui Sou teu amigo Eu sei que você Tá triste Eu falei Me solta Malu Porra Sai Ele Prendeu o Alan Aqui ó Meteu uma gravata Depois ele fez Com você A sua foi Pior Cara Que você Você vem saindo Puto Aí ele vem de longe Já te olhou E quando a gente perde Si cara A gente quer ficar sozinho Quer dar uma relaxada E ele falou comigo assim Ô Abdala Levanta a sua cabeça Cara Ai todo mundo Olhou pra mim No shopping Ai eu Porra Meu parceiro Sai daqui Rapaz Não quero te escutar Não Caramba Foi assim É uma figura Do caraca Essa viagem Sensacional Toma Acabando Encerrando aqui Com essa resenha Essa resenha Maneira demais Tem muita risada Aqui Passamos até um pouco Do horário Passamos Chegamos quase 40 minutos De tão legal Que foi essa resenha Gostaria de agradecer De coração Pela sua participação Te desejar Toda a sorte Do mundo Que você continue Conquistando muitas coisas Você merece Você tem um coração enorme E que a gente esteja junto Nessas conquistas aí Cara Porque A gente vai Vamos nos manter Na estrada Jogando torneios Que venha clubes Pra poder nos ajudar Nessa missão E tenho certeza Que a gente vai ter Um futuro muito grande Ainda no PES Juntos Muito obrigado mesmo Meu parceiro Não irmão Não irmão Eu que agradeço Pela oportunidade De estar falando Um pouquinho Da nossa história Dos nossos percalços Da nossa Estrada aí Né irmão Que Deus continue Te abençoando Que o seu canal Crença ainda mais Irmão Você merece Porra Um cara fenomenal Que Que a gente Esteja no clube Ano que vem Esse ano E Papai do céu Abre essa porta Pra gente Que a gente A gente vai decolar Que eu tenho certeza Tudo de bola Meu parceiro Tamo junto Muito obrigado a todos Que acompanharam aí Galera Não se esqueçam Daquele like maroto Estamos encerrando por aqui Em breve galera Tem muito mais Aqui no canal Da Bidalão Então fiquem ligados Forte abraço a todos E Tamo junto My friends Valeu Cristiano Ronaldo Foi pra bola Partiu Que golaço Gool Laço De Cristiano Ronaldo Tchau Tchau